A Prefeitura de Guarulhos realizou na última semana uma capacitação para os condutores de transporte escolar. Lá eles aprenderam como lidar melhor com as pessoas com alguns tipos de deficiência. Eles também tiveram uma vivência muito especial que você confere agora. Treinamento é bom e acho que a vivência do treinamento é muito importante não só para nós condutores, mas acho que para a sociedade tem que passar por isso também, ter certa vivência para poder saber melhor também e ter outra visão dessas pessoas. E se você quiser ficar por dentro de tudo o que acontece em Guarulhos, segue a gente nas nossas redes oficiais da Prefeitura. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo grande. Tchau!